Notícias agora do Flamengo. Sabe quem é que o Flamengo está de olho aí pra contratar, pra bocanhar e pra fazer parte do seu time? O Felipe Luiz. Mas Felipe Luiz fala, renovar com o Atlético de Madrid é prioridade. Ou seja, ele vai priorizar renovar com o time que está jogando, o Atlético de Madrid. Mas o Flamengo tá com uma bala na agulha especial aí, tá querendo seduzir o lateral. Então, o lateral tem oferta de um ano, deseja contrato maior com o time do Atlético de Madrid e tem assédio de europeus também. Tem time atrás dele, não é só o Flamengo. A possibilidade de vir pra Flamengo é distante, mas os agentes rubro-negro mantêm um diálogo informal e tudo pode acontecer, né? Um bom diálogo, né? Um bom diálogo sendo caindo bem, aquele saco de dinheiro, um bom diálogo. Vai seduzir e ele vai partir pra onde for melhor na opção do Felipe Luiz. Então, eles têm um diálogo sem compromisso. As conversas entre o clube e agentes do lateral esquerdo da seleção, encabeçados pelos ex-atacante sábio, que o sábio já foi jogador do Flamengo também e faz parte de agência de jogadores, é muito mais na linha de um saber as pretensões do outro para uma possibilidade de um mercado futuro. Então, tá aí, estão conversando pra ver essas situações. Ou seja, mas quando tem conversa é porque tem um interesse, principalmente do Flamengo. Agora vão ver o interesse do Felipe Luiz e, de repente, sair de onde está, lá com certo status, num certo nível salarial, mercado europeu, outros times europeus de olho, e vir para o Flamengo. Não estou dizendo que o Flamengo não é um time grande. É um time grande, mas não podemos comparar, né? Jogar na Europa e jogar no Flamengo. Ou jogar na Europa e jogar no Corinthians. Não estou desmerecendo os times. Mas em termos de contrato, em termos de salário, não tem como competir com o clube europeu. O camarada vai ganhar lá 2 milhões, 3 milhões por mês. Qual é o clube aqui no Brasil que tem condição de pagar? Não tem. Pode até ter condição de pagar um mês, dois meses, um ano. Depois vai entrar num vermelho, vai se arrochar e não temos essa condição. Então os salários na Europa são astronômicos. Então o clube nenhum consegue cobrir. A menos que o jogador tenha a ideia fixa de que não quer mais jogar na Europa, quer voltar para o Brasil, quer reduzir seu salário. Aí é outra situação, é outra conversa que aí pode ter a possibilidade de clubes brasileiros se interessarem, desde que a proposta seja boa também para o jogador. Então com a proximidade do fim do contrato, agora 31 de junho, Felipe Luiz tem oferta de mais um ano com o time, mas busca uma estabilidade maior. Está aí, ele está buscando uma estabilidade. O próprio Felipe Luiz resumiu na imprevista o seu pensamento de um momento para o futuro. Ele fala, tenho contrato com o Atlético de Madrid até junho e minha prioridade é renovar aqui, mas não fecho portas. Não tenho oferta do Flamengo e também não me ofereci, mas obviamente estou aberto a escutar. Palavras dele, né? O lateral esquerdo soma oito anos e quatro títulos pelo Atlético de Madrid, de Diego Simeone. Em campo, em 24 dos 43 jogos do clube na temporada, jogou 21 como titular. Então segue negociação com o clube da capital espanhola e tem um mercado muito bom para ele na Europa. Então está aí, o Flamengão está bizoiando ele, está monitorando, já teve umas conversas por trás dos bastidores. Mas a intenção do Felipe Luiz é continuar no Atlético de Madrid, é continuar a vida dele lá. Mas futebol, tudo pode acontecer, né? E recentemente estampou a capa de um jornal da Catalunya como um dos alvos também do Barcelona para a posição. E recebeu ainda a sondagem de clubes como o Borussia Dortmund. Você vê, gigantes europeus aí na caça. Aos 33 anos, ele tem 33 anos, o lateral, o Felipe Luiz, retornar ao Brasil é apenas uma das opções para a reta final de carreira. Mas que não figura entre as principais metas dele no momento. Aí, né? Então ele é casado, como espanhola, tem três filhos, ele tem a vida totalmente estabilizada na Europa, o que justifica a prioridade dele querer ficar do Atlético de Madrid. Caso decide realizar o sonho de voltar a atuar no Brasil, de onde saiu há 15 anos, do Figueirense para o Ajax, o Flamengo surge como possibilidade não somente pelo poderio financeiro, mas também por ser um clube da sua infância. Ele gosta do Flamengo. Segundo dizem, ele é até o Flamenguinho desde criança. Então, tá aí, né? O Flamengo aí dando aquelas sondadas, como não quer nada, feito mineirinho, comendo pelas beiradas, né? O Felipe Luiz. Mas a prioridade do Felipe Luiz é continuar lá na Espanha, no Atlético de Madrid. Então ele quer, de repente, voltar ao Brasil se for um final de carreira. Então, tá aí aberto às especulações. Se ele virar para o Brasil, se virar para o Flamengo, assim como o Rafinha, né? Que está de malas prontas para vir para o Flamengo, só o tempo dirá. Mas a notícia foi veiculada, estou passando aí para vocês. Torcedor do Mengão deve estar torcendo para ele vir. Ou não, não sei. Você é flamenguista? Ou você que gosta de um bom futebol e gosta do futebol dele? Deixe os seus comentários aí. E aí, é uma boa ele voltar para o Brasil agora, nesse momento? É uma boa ele voltar para o Flamengo? Ou o seu time de coração, você gostaria de ter ele no seu time? Comente aí, deixe aí as suas impressões sobre o assunto aí. Tá aí, né? Então o Flamengo aí está, ó, ó, ali, ó, como quem não quer nada de olho no Felipe Luiz. Mas vamos aguardar os próximos desfechos dessa novela. Valeu, pessoal!